Música Música Sempre deflando o transo e na escuridão Reforçando o direto e isso apresenta as vidas Sempre defombaço dentro do caixão Embaixo da terra, em silêncio profundo Silêncio, macabro, silêncio, macabro dos remiternos Mas luz, poder, incidência, cadavérica, carima e maldita Em decomposição, depois em silêncio da insolidão Embaixo da terra, em silêncio profundo Silêncio, macabro, silêncio, macabro dos remiternos Silêncio 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 Macabro Silencio Macabro Você me tem que ver